Oi pessoal, tudo bem? Certa vez, Ramanujacharya, um grande mestre, estava caminhando ao longo de um lago com os cinco principais discípulos, que eram saniases, monges renunciantes. Parando no lago, ele pegou um pouco do alimento, que foi oferecido à deidade, um alimento santificado chamado Prasada, e jogou metade dele na água para os peixes. Então, ele se levantou e seguiu em frente. Os discípulos viram que os peixes, naquele mesmo momento... Assumiram formas como seres espirituais, e ergueram-se no ar e foram direto para Vaicunta, para o céu. Quando seus discípulos viram isso, ficaram maravilhados. Eles ficaram tão impressionados com essa cena, e ficaram parados, e não quiseram avançar. Ramanujacharya virou-se e perguntou-lhes, por que eles não estavam seguindo? Eles disseram o seguinte... Estamos encabulados. Por favor, explique o que acabou de acontecer. Caso contrário, não poderemos segui-lo nessa condição vacilante. Então, Ramanujacharya disse a eles, que foi a potência da marra apressada, os restos de alimentos oferecidos a Krishna, que fez com que aqueles peixes se liberassem. Quando eles perguntaram como, embora eles também tivessem comido daquele alimento, todos esses anos, e nada havia acontecido com eles até agora, Ramanujacharya respondeu, Essas criaturas não têm livre-arbítrio, e portanto, não se ofendem. Eles também não duvidam do poder transcendental da marra apressada, como ser humano. Portanto, eles se beneficiam muito mais do que vocês. Vocês, por terem livre-arbítrio e inteligência humana, cometem muitas ofensas e não têm fé. E assim, isso dificulta vocês mesmos no avanço espiritual. Seus próprios progressos espirituais. Seus próprios progressos espirituais. Seus próprios progressos espirituais. Seus próprios rankings. Obrigado.